Olá, tudo bem? Eu sou a Ângela do Vida Sem Câncer e hoje eu vim aqui contar pra vocês que eu vou gravar uma série de vídeos que contam um pouco da minha experiência, quando eu recebi há 10 anos atrás o diagnóstico de câncer de pulmão do meu pai e o tema desses vídeos será como lidar com a doença do outro. É importante a gente saber como lidar com o câncer quando ele se instala em alguém da nossa família, principalmente quando são muito próximos, que a gente tem um contato praticamente diário e também falar como essas pessoas que estão diagnosticadas com câncer podem ajudar nessa relação, porque a gente não precisa deixar que as coisas fiquem tão pesadas, um ambiente tão carregado. Então, se você acredita que esse é um conteúdo importante, pode compartilhar os vídeos e nos vemos na próxima. Até mais!